Olá, boa tarde, boa tarde Bárbara, boa tarde Goretti. Estamos aqui hoje numa magnífica conversa, vamos querer ter aqui uma conversa com a Bárbara, uma mamã que se mantém atualmente a amamentar o seu João, de dois meses, certo? Sim. E com a presença também daqui da enfermeira Goretti, enfermeira do Sespe em Gaia, que também dá apoio a mamãs e hoje o que nos traz aqui é o testemunho da Bárbara relativamente ao como é que ela sentiu que o apoio da família a ajudou a alcançar o êxito na amamentação. Este ano, a entidade responsável pelas comemorações da Semana do Adoleitamento Materno, com o lante de Sanzo Mote, e coloca o principal objetivo no proteger o aleitamento materno como uma responsabilidade partilhada, como tema principal para 2021. Dá especial destaque aos vínculos entre o aleitamento materno e a sobrevivência, saúde e bem-estar das mulheres, crianças e nações. Sabendo nós que a gravidez e a amamentação são momentos especialmente vulneráveis, é de suma importância que estejamos todos preparados para as proteger. A família deverá então representar o grande forte, o grande castelo que permite que a mulher e o casal consigam alcançar o sucesso que almejaram um dia. Aí temos o Joá, por isso é que nós também dizemos que este apoio é fundamental e é um erro achar que a mulher sozinha é capaz de amamentar uma criança, porque ela vai precisar de todas as palavras de incentivo e de todas as atitudes de apoio que a família possa oferecer. Com o bebê nasce uma mãe e neste momento tão delicado, difícil, marcante de muitas mudanças, a mulher precisa tanto de colo como o seu bebê, o seu bebê João. Bárbara, teve esse colo? Eu costumo dizer que tive dois anjinhos durante o primeiro mês de vida do João. A minha mãe e a minha sogra foram dois anjinhos que nos apareceram na nossa vida. E entre elas intercalavam as refeições, almoço e jantar e vinham entregar cá à porta. E incluindo o almoço e jantar a roupa. No primeiro mês do João não lavei uma peça de roupa dele nem minha. Isso é excelente. Foi um mês dedicado só ao bebê, a mim, ao pai. É um mês muito difícil, desafiante, porque tudo muda, as rotinas... As dinâmicas da casa ficaram, por assim dizer, entregues à mãe e à sogra, certo? Completamente, sim. E relativamente às compras, por exemplo? Porque vocês eram elas... As compras, nós fazíamos uma lista semanal e o pai saía ao sábado para ir às compras. Coisas mínimas, porque nós nunca cozinhávamos, não é? Seria só os lanches e o pequeno almoço e os petiscos, porque de resto nós não nos preocupávamos com nada. Carne, peixe, não compramos nada durante um mês. Foi assim uma ajuda mesmo preciosa. E então acho que esse apoio foi muito importante. Em quê? Em que é que se traduz? Importante isso. A amamentação é muito desafiante, mesmo. Pode ser dolorosa. Sofri alguns bocados a amamentar no primeiro mês e precisava realmente do pai do João completamente dedicado a mim e ao bebê para nos conseguir ajudar a acalmar-me a mim. Foi ele que me acalmou muitas vezes, quando eu pensei várias vezes em desistir de amamentar, porque foi difícil. E é importante ter esse vínculo pai, bebê e mãe, em termos de descanso, conforto, colo. A mãe precisa de muito colo. Muito colinho. O Bárbara, e em termos de refeições? Nós sabemos que na amamentação é importante termos uma alimentação variada, equilibrada. Conseguia cumprir o padrão das refeições? Tinha apoio nessa ajuda? Eu cheguei a pôr despertadores para me obrigar a comer daí, porque a amamentação requer muito de nós e eu sentia-me realmente cansada. Beber muita água, punhalarmos para beber água e para comer de X em X horas, porque o João sempre mamou em livre demanda, portanto exigia bastante do corpo, não é? Muitas vezes o almoço e o jantar foram aquecidos duas e três vezes, mas fazia sempre por comer, porque é uma base muito importante na amamentação, sim. Acho que é uma parte muito importante. E ao falar... Houve um apoio, então, não é, Bárbara? Sim, sim, sim. Muito apoio. A Bárbara falou-nos agora de uma coisa muito importante, que foi a livre demanda. A livre demanda é o bebê mama quando quer. Sendo assim, como é que geria o seu repouso, Bárbara? Como é que fazia para descansar? Porque às vezes os bebés mamam de hora em hora, outros de duas em duas, fazia um padrão mais ou menos regular ou irregular. Como é que funcionava? Foi assim, nos primeiros tempos tentamos que eu dava de mamar e depois tudo o resto era o pai que tratava do João. Eu descansava nas horas em que não estava a dar de mamar, porque lá está a livre demanda, o João mamava quando queria, portanto eu de duas em duas horas normalmente estava a dar de mamar. O pai é que lhe dava colo, trocava-lhe as fraldas, punha a rotar e a mãe dormia. Combinamos que durante a noite o pai tinha que dormir. Nunca acordei o pai durante a noite. Nunca. Muito bem, muito bem. Também tenho um bebê que para mamar ele não chora, ele faz uns barriginhos, pronto, deixava o pai dormir. Portanto, eu sempre dei de mamar sem o pai acordar durante a noite. Durante o dia, precisava eu de dormir, não é? Portanto, eu dava de mamar e tudo o resto era o pai que tratava do João. Então, acha que, pode considerar-se que a Bárbara, apesar daqueles momentos mais dolorosos iniciais e do cansaço que a amamentação traz para a mãe, considera hoje, passados dois meses, que foi conseguido o êxito na amamentação? Sim. Só com... É assim, eu consegui o êxito na amamentação porque não me deixaram desistir. Tive um peito que deu bastantes problemas, pensei muitas vezes em desistir. Mas lá está o apoio da família e do pai do João. Não deixaram desistir e então é um caso de sucesso. Isso também é importante. O João está com leite materno exclusivo, ganhou muito bom peso e é um bebê super saudável. E sereno. E com bons vínculos. E com bons vínculos. Sim, sim, sim. Porque se há assim essa rede de apoio familiar, significa que foi havendo, apesar de estarmos em pandemia, foi havendo algum contacto com a família. Com os avós, sim. Os avós e os tios ele teve sempre contacto. No início um bocadinho mais cuidadoso, pronto. Depois abrimos um bocadinho as portas e deixamos que ele tivesse contacto com os avós e com os tios porque também é preciso ter o colinho dos avós, o colinho dos tios e não só o colinho dos pais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.